Música Publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, Portaria que aprova o Plano Estratégico de Segurança Integrada para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. A segurança estará sob a coordenação do Governo Federal em parceria com os Estados e Municípios e o Comitê Organizador dos Jogos. O objetivo é garantir a segurança de forma discreta e amigável. São esperadas cerca de 200 delegações esportivas e mais de 10 mil atletas. Já na cerimônia de abertura, devem estar presentes pelo menos 100 chefes de Estado. O evento vai ser transmitido simultaneamente para mais de 4 bilhões de espectadores e vai envolver cerca de 20 mil profissionais de imprensa. De Brasília, Luana Karen. Música Música